Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir pra mais um dia? Mais uma notícia boa, olha só, o dia hoje tá começando só com notícia boa Vou falar pra vocês, eu tô muito animado gente com o futuro, estou muito animado mesmo com tudo que pode acontecer Porque as projeções realmente são significativas, são muito positivas, são gigantes ali que estão chegando E isso ali me faz ter uma felicidade gigantesca no coração, porque eu sei que estou escolhendo ali o caminho certo E olha só galera, essa é a minha opinião, você tem que formar a sua opinião Mas quando eu vejo eles gigantes do mercado, os detentores de mais grana gente, entrando pra esse mercado As coisas parecem que vão dar muito bem, isso mesmo você tá escutando, esse momento que nós estamos vivendo Pode ser um dos raros momentos né, daqui pra frente, onde o mercado de criptomoedas teve um valor tão baixo Porque as empresas ali estão aderindo em massa o mercado de criptomoedas Olha só gente, nesse momento a capitalização de mercado aí das criptomoedas está em 915 bilhões Bitcoin fazendo a casa 19.104 né, a Foz ali buscar uma lateralização no gráfico de 7 dias E agora pode voltar novamente e buscar a casa dos 20 mil dólares Mas sabemos ali que as situações não são nada fáceis E esse momento justamente por ter uma situação complicada traz a melhor oportunidade Talvez ali dos anos, digamos ali dos próximos anos, dos últimos anos, de todos os tempos Porque as criptomoedas estão fazendo ali seus pontos, estão ali com os preços bem abaixo do que aquilo que elas valem mesmo Mas olha só gente, Bitcoin nesse momento ali, igual eu falei pra vocês né, 19.103 dólares Espero que a gente vai voltar nele tá, Ethereum na casa de 1.287 e BNB na casa de 270 Agora olha só gente, vocês devem observar uma coisa, aproveita bastante os próximos meses Aproveita bastante ali nesse período aí do inverno cripto Pra olhar o Bitcoin com preço tão baixo Porque as coisas não ficarão dessa maneira Você vai ver essa criptomoeda explodir E você que achou que ela tava cara, que ela não poderia trazer pra você nenhuma vantagem Eu acho que você está enganado Porque quando ela subir e puxar esse mercado junto com ela Gente, vai ter muita, digamos ali, muitos investidores, né Muitas sardinhas Vai ser um chororô que tá fora ali do contexto Olha só gente, o que acaba de acontecer, né Olha quem acaba de entrar pra esse mercado Depois dessa informação, vou trazer uma informação muito mais importante Que vai animar você Olha só gente, Google vai aceitar Bitcoin para pagamentos a partir de 2023 A gigante da internet usará a corretora Coinbase, gente A Coinbase é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, tá Para integrar pagamentos por diversas criptomoedas aos serviços do Google Cloud, né Então o que é que acontece, gente Isso aí realmente vai estar andando de fato da forma que tem que andar em 2023 Mas as coisas já começaram a caminhar junto com o Google Cloud aí, tá bom O Google anunciou nessa terça-feira uma nova parceria com a Coinbase A maior exchange dos Estados Unidos para permitir que clientes selecionados Possam usar criptomoedas como o Bitcoin para pagar por serviços do Google Cloud, né A partir de 2023 A gigante da internet confirmou que usará a Coinbase para aceitar criptomoedas Para serviços em nuvem no início do próximo ano, de acordo com a CNBC A novidade foi anunciada ali, né, na Cloud Next deste ano Uma conferência que o Google apresenta ali para a empresa Seu negócio de computação em nuvem de última geração E que corresponde ali a quase um décimo de sua receita O Google Cloud, gente, começará a aceitar pagamentos cripto de um punhado de clientes Por meio da integração com a Coinbase Commerce, né Uma ferramenta ali de pagamentos para empresas de acordo Para empresas, né De acordo com o vice-presidente e gerente geral do Google Cloud Amit Zaveri Olha só, gente Isso aqui é magnífico Você vê a maior empresa ali da internet, né Que é o Google Entrando no mercado de criptomoedas, aceitando Bitcoins E eles não fariam isso se esse mercado estivesse ali perto de implodir, né Perto de desaparecer Os caras têm analistas, né A disposição deles ali Que sabem muito bem onde essa criptomoeda vai chegar E olha só, gente O que está acontecendo Vou trazer para vocês só daqui para frente Olha isso aqui Falando em adoção, o Bitcoin, né Adquirindo ali, né O Bitcoin adquirindo gigantes dentro deste jogo, né Grandes detentores Também reiterou a tendência Por exemplo Veja a última onda ali Da Micro Estratégia Olha só Vocês sabem que é Micro Estratégia, né Nada mais, nada menos ali Do que a maior carteira ali, né Que existe É a da Micro Estratégia Em um protesto arquivado ali, né, gente Um prospecto, na verdade, né Arquivado na SEC em 9 de setembro A empresa pretende ali Vender até 500 milhões de dólares Em ações para financiar Mais compras de Bitcoin, tá Isso mesmo você está escutando Desde 2020, a Micro Estratégia Comprou ali cerca de 130 mil Bitcoins No valor de mais de 2 bilhões de dólares Usando fundos arrecadados De ofertas de ações e títulos Olha só, gente Olha o que a Micro Estratégia fala Podemos usar os rendimentos líquidos Desta oferta para comprar Bitcoin adicional Disse a empresa ali no documento A empresa de softwares de capital Aberto Micro Estratégia ali, né Já é a maior detentora corporativa de Bitcoin Agora que os antecedentes E o contexto foram resolvidos O que as plataformas e analistas populares Dizem sobre para onde vem o Bitcoin, né Indo em 2025 e 2035 Olha só, bem Apenas uma maneira de descobrir, né Segundo eles ali Mas realmente, gente Digamos ali, os números apresentados ali Para que o Bitcoin chegue em 2030 São números ali alarmantes Olha só, gente De acordo com a Challenge O Bitcoin pode atingir o pico De cerca de 937 mil dólares em 2030 Com a criptomoeda sendo negociada A um preço médio de 798 mil dólares Olha só, gente O que que impulsiona essas projeções? Vem algumas razões, né Existem ali algumas razões Para começar, a maioria está otimista Sobre o valor da escassez da criptomoeda Entrando em jogo Em segundo lugar, os maximalistas Vislubram um futuro em que a demanda Para o Bitcoin é infinita Finalmente, com a adoção do Bitcoin aumentando 113% ao ano Muitos acreditam que o mesmo Um dia será destacado pelo preço do Bitcoin Cara, tudo indica que essa criptomoeda Vai explodir ali nos próximos anos Olha só Certeza que estarei vivo daqui a um minuto Eu não tenho, né Mas o que que seria de mim Se eu não planejasse meu futuro? Se eu não pensasse no longo prazo? Meu amigo Independente de você ter a certeza ou não De estar aqui daqui a 5 Daqui a 10 Daqui a 15 anos Você tem que construir as suas bases Você tem que planejar a sua vida Você tem Você deve planejar o seu futuro Olha só Está sendo entregue em suas mãos Um mercado Que é altamente, gente Explosivo em relação a valores Estamos falando aqui do Bitcoin Que vai puxar criptomoedas ali junto com eles Vai puxar BNB Vai puxar diversas outras criptomoedas bem fundamentadas E talvez você esteja deixando essa chance passar na sua mão Olha só, gente Eu faço ali as minhas coisas de noite, né Levanto uma grana aqui, levanto uma grana ali Estou colocando tudo em criptomoedas Entendeu? Meu dinheiro vai todo para criptomoedas Meu investimento em criptomoedas Sabe? Eu vou arriscar Sabe por quê? Porque daqui a 10 anos Se estiver aqui nessa terra Eu quero estar desfrutando do bom e do melhor E eu quero você comigo, meu amigo Eu quero você do meu lado Então presta atenção Microestratégia Nada mais, nada menos Do que a maior aí do mundo Que eu falo em relação a detenção de Bitcoins Está providenciando a alocação De mais meio bilhão de dólares em Bitcoins Google entra ali para o mercado Aceitando Bitcoins E você acha que isso aí vai dar onde? Olha só, galera Tudo parece encaminhar para um futuro Onde o Bitcoin dominará todo o mercado E o preço que ele está hoje não chega nem perto Do que ele estará daqui a 10 anos Vamos ver o que vai dar, né, galera? Mas para quem é imediatista Quer o dinheiro para amanhã de manhã Talvez isso não seja o suficiente Olha só Dê tempo ao tempo O tempo é o melhor remédio Pelo menos eu acredito assim Não sei você Essa é a minha opinião Vamos aguardar Se você concorda comigo Coloca aqui nos comentários Renan, eu concordo Se você não concorda Coloca aí nos comentários Renan, eu não concordo Mas vamos ver, né Quem estará ali dentro Dessa super, hiper, mega valorização Quando ela acontecer Eu acredito Piamente que acontecerá Essa é a minha opinião Beleza? Deixo um forte abraço para você Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau